Para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Para que para que para tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que é isso amor? Para, 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 para tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Revi no escurinho Tão pregula o seu Chuto com o DJ Putaria começou Bota a mão na parede, na do parede Bota no chão Bota a mão na parede Na da parede Bota vai, 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 na posição vai, vai